O zagueiro Luan lá dentro da área, vai o Dodô, olha a chance! GOOOOOOOL! É do Brasil! Luan com a número 4! Tocou pro Rômulo, baixinho o Rômulo, tocou na frente, aproveito, tocou, já saiu do goleiro! GOOOOOOOL! É do Brasil! Olha o Rômulo, contra-ataque do Brasil, pode ser perigoso, Cleiton, bota a velocidade, Cleiton, vai embora com a bola dominada, passou bonito, olha o Cleiton de novo, olha o Rômulo, bateu! GOOOOOOOL! É do Brasil! Encarna a marcação, pra cima dele, Cleiton, passou bonito na linha de fundo, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! Dodô com a número 8! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!